Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, na verdade, dependendo, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Estamos eu e a Carol aqui porque... Ah, cara, tô felizão. Eu só vim aqui gravando, não sei nada do que tá acontecendo. A Jana, a Carol, na verdade, a Jana tá dormindo, por isso que eu não tô falando muito alto. A Carol, na verdade, ela tá aqui porque ela é curiosa, e aí ela viu que eu tenho umas caixas aqui, e ela tá, ó, a carinha dela pra olhar o que tem dentro. E eu não mostrei, eu vou mostrar agora aqui, enquanto eu mostro pra vocês. Pessoal, vou tomar um mate enquanto isso. Eu, pessoal, peguei ali, graças a Deus, graças a Deus e a vocês também, a gente tá conseguindo tirar um valorzinho aí do YouTube pro mês, tá? Na verdade, eu consegui a primeira vez... Ah, deixa eu ajeitar aqui. A primeira vez que eu consegui receber um troquinho aí foi mês passado, tá? E aí eu já peguei e saí correndo pra investir nisso aí. Na verdade, hoje, pessoal, eu filmo com esse celular que tá aí, que é um iPhone. Ele tem uma imagem super boa, então não tem porquê, né, não filmar com ele. É o que tá no meu bolso a todo momento, então ele acaba sendo mais prático. Algumas cenas de alguns vídeos que eu botei até hoje no canal foram gravados com uma Sony Action Cam. Ela tem muito boa câmera, ela tem a opção de deixar a imagem mais aberta, tipo o fisheye, ou a imagem normal, que é a que eu uso geralmente, tá? Eu também tenho essa câmera aqui, ó, pessoal. Essa câmera aqui é uma GoPro Hero 4. Hero 4. Ela tem a telinha, então é uma câmera muito boa pra fazer imagens também, só que eu ainda não gravei com ela no canal, porque ela estava com uma bateria viciada, ela não segurava muito tempo a bateria. Hoje, eu adquiri uma bateria nova pra ela. Então, ela tá com uma bateria nova e vai começar a aparecer. Inclusive, vocês estão pedindo pra gente aí imagens de peixe lá, pescando. Eu vou usar essa câmera aqui pra fazer umas imagens subaquáticas ali, enquanto a gente alimenta os peixes, tá? Então, essa aqui vai começar a aparecer. Eu, quando eu tô na piscina, eu gosto de usar isso daí pra filmar tudo e depois... É, vai sair umas imagens também na piscina aí, a Carol vai fazer essas filmagens aí. Né, filha? Uhum. Eu quero ir logo pras coisas, tô ansiosa. É, a Carol tá ansiosa pra ver algumas produtinhos que nós compramos com... Graças a vocês com o nosso primeiro pagamento aí do YouTube. Não é muita coisa, claro. Eu gastei um pouquinho mais do que o valor que eu recebi aí primeiro mês, mas foi um investimento aí pra estar trazendo ainda mais qualidades pros vídeos de vocês aí que vocês gostam de assistir, tá? Vou servir aqui um pra Carol aqui enquanto eu mostro pra vocês. Então, pessoal, primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é isto aqui, ó. Sabe o que é isso, pessoal? Ó, tá aqui o nome, se alguém quiser buscar aí, se alguém quiser comprar no Mercado Livre, eu não sei. Pessoal, eu não tô indicando, eu não indico marca, eu não indico... Eu ainda nem testei isso aqui, tá? Ó, tá aqui a marca. Mosa. Eu ainda não testei, tá? Eu testei lá na hora, na loja, mas... Eu não vou poder dizer pra vocês mais pra frente se funciona ou não. Eu só não indico, pessoal. Primeiramente porque eu não tô ganhando nada com isso aqui, tá? Eu mostro a marca, mostro pra vocês e vou falando aí no decorrer se é bom, se não é. Mas eu não tenho por que indicar uma loja, sendo que, né, nesse caso aqui eu não dei nem desconto. Eu paguei esse produto aqui à vista e pedi um desconto lá, dei uma chorada. Lá, sabe que eu sou aqui da Serra Gaúcha aqui e os caras são chorão. Eles pedem desconto mesmo, ó. Vem na caixinha assim. Vou mostrar pra baixo aqui. Então, aí, pessoal, vem na caixinha, tá? Vem isso aqui, que eu nem sei o que é isso aqui. Quando vem um livrinho assim, eu nem olho. Isso aqui a gente já desconto. Eu acho que isso aí é manual. É, a Carol disse que é manual, mas eu não uso. Aí, ali vem os cabinhos, ó. Cabinho pra carregar, pessoal. Aqui não precisa ler manual, que é só vai achando que é, a gente vai. É isso aí. Perfeito. A gente acha que é assim e a gente vai fazendo. Então, vem o carregador. Isso aqui é um carregador, porque isso aqui é um estabilizador. A gente chama de gimbal. Ele vai isso aqui na tomada, na tomadinha de celular e no gimbal aqui pra fazer o carregamento. Porque ele vai uma bateria dentro dele. Vem com esse P2 aqui, que é pra microfone. Que também liga nele, diretamente. Então, ele faz a alimentação ali, direto nele. Vem isso aqui, que é um saquinho pra guardar ele dentro. E... Ah, esse aqui, ó. Esse aqui é um pezinho dele, ó. Pra usar ele como tripé. Então, ele abre aqui e bota na superfície e conecta ele aqui e ele fica como um tripé. Deixa eu ver, eu acho que é isso. E ele, propriamente dito. Olha. Bacana, pessoal. Vou botar a caixinha pra lá. Aqui é tudo bem improvisado. Então, não dá bola aí, hein? Se eu vou mexendo junto. Aí, pessoal, ó. Ele tem uma travinha aqui, ó. Na qual tu destrava. E vira ele pra cima. Virou ele. Colocou o celular aqui. Pode ser usado assim na... Deixa eu ver aqui que tá travado ainda. Aí. Ó. Ah, sim. Ele tá destravado. Pode ser usado assim na vertical ou na horizontal. Daí depois tu escolhe dependendo com o que tu vai fazer. Aqui ele tem um botãozinho de liga-desliga. Ó. Apertei aqui ele... Vamos ver. Apertei aqui ele liga. Ah, ele tem que tá com o celular. Aí, ó, pessoal. Ligou. Aqui ele tá tremendo porque ele tá tentando... Ele tá tentando... Pega o teu celular lá, Finha. Pega. O pai vai botar aqui. Ele tá tentando ver se tem alguma coisa aqui, ó. Ele não leu nada e ele desliga. Desligou. Beleza. Depois aqui ele tem um botãozinho que faz o celular virar. E aqui pra disparar. Então não preciso mais colocar a mão no celular. Liga ele pro Bluetooth e ele mesmo faz. Eu vou tirar a capinha porque aqui não é muito melhor assim. Ó. Vamos botar o celular da Carol aqui só pra gente fazer um teste. Toda hora tá mudando essa tela da frente. Desliga, liga e ele já mudou. Coloca o celular aqui, pessoal. Centraliza ele bem aqui no meio desse... Desse negocinho aqui. E quando tu ligar o próprio... O próprio gimbal aqui. O próprio estabilizador vai fazer a medição do peso dele. E vai deixar ele... Retinho. Ó. Liguei. Viram isso, pessoal? Que bacana, né? Ó. Se eu mexer aqui, ó. Ó. Quero me filmar. Aí eu quero sair correndo, ó. Posso sair correndo pro celular. Ó. Viu? Vê? Olha aí, ó. Então eu vou conseguir caminhar filmando pra vocês, ó. Ó. E o celular é retinho, entendeu? Ó. Não importa como eu mexo aqui o braço. O celular vai tentar ficar virado pra mim. Depois tem outras funções aqui. Eu já mais ou menos... Mais ou menos eu tinha a manha de como funcionava, mas... Eu nunca tinha... Aí aqui atrás ele faz o disparo, ó. Se tu quiser começar a filmar, tu aperta aqui e ele começa a filmar. Ou tirar foto também é a mesma coisa. Ó. Quero virar o celular pra lá, ó. Ó. Entendeu? É muito bacana, né, pessoal? Vamos ver isso na prática. Na prática que a gente tem que ver isso aqui que funciona mesmo. Isso a gente vai ver amanhã lá no sítio lá. Eu quero fazer um testezinho bem bacana lá pra vocês, tá? Então, aí desligou aqui, ó. Quer ver? Quando eu desligar o celular vai... Vai... Espencar. Deixa aqui. Ó. Viu? Sinal que desligou. Então, obrigado pelo celular. E vou colocar o colete aqui. Daí eu quero, por exemplo, fazer assim... Ele ficar como um tripé. Que é o que eu tô usando agora aí no meu celular, por exemplo. Eu tô usando um tripé da Carol. Aí se eu quiser usar ele como tripé, ó. Tá aqui, ó. O pezinho. Pronto. Botou ele ali. Aperta pra ele ficar retinho aqui. Ele vai ficar me filmando bem retinho. Então, é show de bola, pessoal. Eu curti pra caramba. Ó. Daí pode fechar ele também. É o tripézinho pra usar ele na mão. Muito legal. Acho que vai trazer qualidade aí pros vídeos, tá? Deixa eu ver aqui. Ah. Daí pra fechar, mesma coisa. Ó. Só gira pra baixo e não tem erro. Beleza. Vamos pro... Já tomou chimarrão aqui, né? Já. Tá bacia. Então, o Carol disse que tem mais alguma coisa ali. Tem mesmo. Pega aí, Carol. Tá, 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 tá. Desculpa, pessoal. Não tá falando alto e tudo mais. Porque a Jana já tá dormindo. Amanhã ela acorda às cinco e meia, tá? E já são... Onze horas. O outro produto é esse aqui, pessoal. Olha aí. Microfonezinho pra vocês. Que vocês reclamam às vezes. Bate vento. Que isso. Que aquilo. Tá na mão, ó. Microfonezinho próprio pra usar no celular. Vou pegar ele aqui. Ó. Esse mesmo vídeo aqui, ó. Eu tô fazendo uma parte dele hoje à noite. Que é a parte do unboxing aqui. Que agora eu sou chique. Sou youtuber. Então, tamo fazendo a parte do unboxing, né? Fica. É unboxing? Chama? Eu não sei. Eu não sei. Tu não assiste isso aí nos teus canais, vai? E aí, nós tamo fazendo a demonstração aqui do produto. Então, mostrando pra vocês que a gente comprou com um subsídio e uma ajuda do AdSense, que é o pagamento do YouTube, que veio pra nós no primeiro mês. E amanhã eu faço a segunda parte desse vídeo testando isso aqui. Fazendo a diferença de eu filmando só com o celular e com o estabilizador e filmando sem o microfone e com o microfone. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Olha isso, pessoal do céu. Eu sempre quis ter um assim, ó. O Dead Cat. Isso aqui é chamado... Isso aqui é chamado de Dead Cat. O gato morto. Agora, porque tu não me pergunta. Parece mais um rato, mas tudo bem. Ó. Vem o microfone propriamente dito, que é isso aqui. É um cardióide, tá? Microfone cardióide. Ele não vai à bateria. Ele é ligado direto na câmera ou no celular. Isso aqui que é um... Um abafador pra não pegar vento e tudo mais. Que é um problema quando a gente filma assim, externo, que nem eu. Vem com isso aqui, ó. Que é um... Pra fixar no... No tripé, eu pretendo fixar ele... Fixar isso por a... Vou ter que fazer um... Vou ter que fazer uma adaptaçãozinha pra fixar ele por aqui, assim, ó. Pra ficar daí o celular e o microfone junto. Vamos ver. Mais pra frente, aí. Vem com os cabinhos, ó. Cabinho pra ligar na... Esse aqui é no smartphone. E esse aqui na câmera fotográfica. Nas câmeras, né, de filmagem. Que nem no caso da... Da GoPro aqui, ele usa esse aqui. E no caso do celular, ele usa esse aqui. Que é, na verdade, o celular usa três pinos aqui. E a câmera usa um pino só. Dois pininhos, né, no caso. Então, esse aqui vai no celular. Ó, ele vem com uma... Uma capinha. Ó, essa capinha aqui é top, hein? Corina. Eu tava pensando que... Vai aqui dentro da capinha com tudo aqui dentro. Tá. Aí, tu liga ele aqui. E liga isso aqui no smartphone. No caso do iPhone, né, pessoal? Que sabe que... O iPhone, ele tenta complicar a vida do usuário. Então, no caso do iPhone, ainda tem que ir um adaptador aqui na ponta aqui. Que eu já tenho um adaptador ali. Então, vai ser barbado. Isso aqui prende aqui, ó. Prende aqui pra prender o microfone em cima da câmera, ou em cima do celular, ó. Viu? Fica assim. Daí, isso aqui tu prende em algum lugar pra ele ficar viradinho assim pra ti. Vamos fazer o teste. Eu não sei, porque eu não testei, tá, pessoal? Tem mais uma coisa que o Type-Lol manual, né? Como sempre. É, manual. Eu não sou muito manual, não. Vem com isso aqui também. Deve ser pra algum outro tipo de celular. Sei lá. Também não vou usar. Não, vai. Eu vou guardar na gaveta ali, que eu devo ter uns 100 desses aí, que eu não uso. E é isso, pessoal. Então, essa é a primeira parte do vídeo. Continua assistindo, que vai ter aí a parte dos testes. Tá beleza? Então, primeiro, você tem que... Se vocês não são inscritos, ali vai ter um negócio escrito inscrever-se, clica ali. No lado, logo em seguida, vai ter um sininho de notificações. Aperta ali pra não perder mais nenhum vídeo. Que tá saindo vídeo todos os dias. Não, é todo dia não. Toda semana, né? É, todo dia. E depois você vai lá e deixa o like, até ficar a mãozinha assim, azulzinha. É, e o comentário, né? É, o comentário me ajuda bastante também. Isso aí. Comenta aí o que você achou dessas novas aquisições aqui. E o que você achou também da qualidade do vídeo e do áudio, que vocês vão ver logo em seguida. Eu vou gravar amanhã pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje é um novo dia pra vocês. É continuação de um vídeo. Vídeo do unboxing aí que eu fiz dos novos equipamentos que eu comprei aqui pra filmagens aqui do canal. Vou dar uma caminhada com vocês aqui. E eu estou filmando como eu costumo filmar, com o meu celular, com o meu celular e com o áudio original do celular e tudo mais. Vou ir até ali, caminhando, filmando. E depois eu vou fazer um testezinho aí com o microfone e o estabilizador de imagens, tá, pessoal? Pra gente ver qual vai ser a diferença aí que vai dar na questão da filmagem aí, tá bom? Então eu vou lá pegar eles, conectar no meu celular e fazer esse mesmo trajeto aí com vocês, tá bom? Até. Então, pessoal, agora eu estou gravando com o estabilizador de imagens e com o microfone que eu comprei pro nosso canal. Vamos ver como é que vai ficar aí a questão da imagem e do som. Ah, eu acho bem interessante porque a imagem fica mais estável, pessoal. Ela não fica tremendo conforme eu caminho. Ó, eu posso balançar o braço. Ela é bem mais suave, né? Então vamos ver aí como é que vai ficar o teste, como é que vai ficar o som e a imagem. Vou dar uma corrida agora. Viu que a imagem não mexe, né, pessoal? Ah, eu achei bacana. Vamos ver como é que vai ficar depois na edição ali. Ele tem uma opção legal também que é o rastreamento de imagem. Que eu posso deixar ele fixo em algum lugar num tripé e programar esse rastreamento e o celular fica mexendo sozinho. Então tá, pessoal. Enquanto o celular carregava ali, eu ia cortando uma graminha, que aqui não dá pra ficar parado. Queria que vocês deixassem aquele joinha aí pra gente. Comenta aqui embaixo o que você achou este equipamento novo que a gente comprou aí pra estar fazendo as filmagens pra vocês. Vou fazer um takezinho naquele riozinho que vocês tanto gostam ali pra finalizar. Tchau, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.